Hoje é dia de desafio aquátilão do Xterra Brasil aqui no programa de quilometragem e você vai comigo de carona a partir de agora! Fala corredores, tudo bem? Bom dia! É meus amigos, estamos na Praia Vermelha, você conhece a Praia Vermelha? Identificou ali? Aqui é o Morro da Urca, o Pão de Açúcar, o Bondinho e a Praia Vermelha, uma das praias mais bonitas aqui do Rio de Janeiro A água não está gelada, aqui fora está! Hoje é dia de desafio aquátilão do Xterra Brasil, onde nós vamos correr Primeiro vamos nadar mil metros no mar e depois vamos correr 5 quilômetros, passando pelas trilhas e indo até ali em cima O Bondinho está começando a funcionar, são 7 horas da manhã de domingo e vocês vão acompanhar tudo isso de carona Tem imagem de drone, tem imagem na água, tem imagem da trilha, fica que vai valer a pena! Vamos nessa? É o primeiro aquátilão, estou ansioso Vamos ver o que vai dar, vamos nessa? Acompanha tudo a partir de agora, então, transição e muito mais do desafio aquátilão do Xterra Brasil aqui Vamos nessa! Acompanha tudo a partir de agora, então, transição e muito mais do desafio aquátilão do Xterra Brasil Acompanha tudo a partir de agora, então, transição e muito mais do desafio aquátilão do Xterra Brasil Se inscreva no canal Se inscreva no canal Transição feita Agora tem até reforço Vamos Você não quis nadar né Vamos embora então Depois de nadar mil metros no mar Agora é hora de correr 5K E nós vamos ali ó Subir o Morro da Urca Pra você que não conhece Estamos indo na pista Claudio Coutinho Fica aqui Margeando A Praia Vermelha Hoje é domingo de manhã Então tá cheio de gente O pessoal vai fazer Trilha Vai subir como nós Vai tirar foto Tá bem cheio Paralelo epípedo E aqui na frente Um pouco de asfalto Bem Vamos falar então Pra quem não conhece O que é esse tal de aquátulo Nós fizemos então O que vocês viram Mil metros nadando E agora vamos correr E agora vamos correr 5km A distância hoje do aquátulo De acordo com a federação De triatlon É justamente essa Mil metros de natação E 5K de corrida Sendo que Normalmente É feito assim Primeiro nada Depois corre Mas dependendo da situação Pode também Correr 2,5 Nada mil E aí completa Correndo com o que falta Os 2,5 E aí Pode ser feito no mar Como acabamos de fazer aqui Pode ser feito em lagoa Represa Piscina Então assim O normal É fazer Nadando no mar Mas o negócio É participar né Então hoje O desafio Do Xterra É justamente esse Nós estamos fazendo A corrida aqui Na pista Claudio Coutinho E vamos subir a trilha Do Morro da Urca Que essa aqui É a trilha Mais Buscada Mais acessada Do Rio de Janeiro Segundo a prefeitura Olha que bacana É Tá pensando o que Olha que lindo Nós estávamos nadando Lá ó Nas boias A praia vermelha Como ela é cercada Por pedras Aqui passam os navios Então a água É mais paradinha Assim mesmo Tem muita vida marinha A água estava A 22 graus E aqui fora Estamos de 18 19 Então Vamos puxar a corrida Daqui a pouco eu volto Da praia até aqui Então 1,250 Final da pista Claudio Coutinho Aqui já é A Baía de Guanabara Tá vendo aqui Em frente Uma boia de sinalização Verde aqui Outra vermelha Ali na frente Então os navios Que chegam Pro porto do Rio Passam por aqui Vamos voltar Bora voltar agora Bora Vamos subir a trilha Pra você que não conhece Trilha do Morro da Urca Tá aqui na entrada Dessa placa Tá explicando um pouco Da história E tal Mas o que nos interessa É isso aqui Nós estamos na praia Fizemos a volta Pra subir aqui Olha só Tá vendo só A altimetria vai de 25 Até quase 200 É uma trilha bem simples Em média Caminhando Duração de 40 minutos A distância é de 900 metros Sobe de 20 A 220 Depois desce Então já estamos com Quase com 2 quilômetros Então vai dar quase Pra fechar os 5 E o mais legal Aqui é o seguinte Aqui faz parte Da Transcarioca Que é uma trilha gigantesca Que tem Que começa lá Na zona oeste Passa por várias trilhas Passa pela floresta da Tijuca E chega até aqui Então são Se não me engano São 180 quilômetros de trilha Tudo marcadinho assim Com a pegada Igual eu mostrei pra vocês ali Eu disse que é movimentado hoje Tem muita gente que vem aqui pra escalar Mas nós vamos subir Correndo Vambora Começando a trilha Como eu disse Foi bem arrumada Que é a trilha pra Copa do Mundo 2014 Vários pontos com Degrau Bem ajustada Bem sinalizada Como tem muito movimento Não tá dando pra gente correr Tem muita gente Então Vamos Single track Bom que vai dar uma respirada Só começando A parte mais difícil da trilha É essa aqui Como tem essa pedra Quando chove Fica muito escorregadinho Aí Tem essa corda Pra ajudar Mas é muito pequenininha Olha só Aí ó Pelo caminho é assim O povo vai subindo Vai descansando E vamos embora Dá pra apajar um pouquinho agora Vamos embora Aí é o seguinte Vem até aqui O fim da trilha E aqui pode entrar No Morro da Urca Que é o primeiro acesso ao bondinho Ali chega o bondinho Só que acontece o seguinte Com a pandemia O horário Passou a ser As dez horas São Nove e vinte Então Não vai dar pra entrar Ó Nós saímos Da praia Fizemos a trilha toda Estamos aqui ó Entendeu? Até que consegue vir de trilha De graça Não tem que subir de bonde Agora pra você poder ir até o Um pão de açúcar Não tem jeito Tem que vir de bonde Vamos lá Todo mundo que tá esperando Tem macaco aqui Macaco aqui é bem ladrão Então Ó Se der mole Ele vai roubar Então Vamos descer Pra fechar O desafio Bora Subiu né Agora desce Passa Eu não sei vocês Mas eu vou ficar aqui Aqui que tá bom Aqui que tá bom Aqui que tá bom Vim correr com isso aqui Só E aqui é o seguinte Olha só É o outro lado É o outro lado Aqui é a Baía de Guanabara Praia do Flamengo Ao fundo Aqui embaixo É o bairro da Urca Na verdade Isso aqui Tudo é aterrado O mar vinha até Aqui na pedra E aí eles aterraram E construíram o bairro da Urca Ali embaixo É o enceado de Botafogo Que geralmente a gente passa correndo É lá Mas hoje tá Bem difícil de ver Enfim Descemos hein Finalmente Lotada a trilha Que agora tá próximo Dez horas E vai abrir lá em cima Vamos embora Falta um carro Pra fechar o desafio Vamos nessa Será que tá cheio Bondinho subindo agora Nós estávamos Lá em cima Aí o bondinho aqui É o primeiro estágio Que é o Morro da Urca E aí sobra de lá Vai pro segundo estágio Que é o Morro do Pão de Açúcar Bem cheio Hoje aqui Vamos embora Tá acabando Você que não conhece A Praia Vermelha Aqui no entorno Tem várias unidades Militares Instituto Militar de Engenharia Aqui O Comando Maior do Exército É aqui Escola do Comando Maior Escola de Guerra Tudo fica aqui No entorno Da Praia Vermelha Vamos fechar? Vamos lá Fim de papo Tá feito O desafio O desafio é uma quarta No Exterra E aí crianças Gostaram da brincadeira? Como é que foi Como é que foi nadar E correr E aí? Foi uma experiência nova Muito legal E aconselho a galera A participar do desafio Toda modalidade diferente De vez em quando É bom né? Bom, muito bom Sair da zona de conforto Sair da zona de conforto E experimentar novas adrenalinas Foi muito legal E aí? Curtiu? Primeira vez que subiu a trilha E aí? Muito bom Eu tava fechado lá em cima Se não você tinha visto lá Pois é Mas essa paisagem aí que vai na terra Muito bom Curtiu? Curti, maravilhoso Silvio Obrigada pelo convite Espero ir para os próximos Eu adoro Exterra Presencial agora Em breve Minha terceira Exterra Agora virtual Vambora E aí meu amigo Que veio do Pará Só para poder participar do desafio Não, brincadeira Tá aqui né E aí? Você não nadou né? Mas vai ficar para nadar Vou me empolgar E vou nadar no giro Lá da Amazônia agora Mas foi legal Porque eu nunca tinha feito a trilha Cadu O cara mais carioca que eu conheço E nunca tinha feito a trilha aqui Mas foi legal Foi bacana Valeu demais Muito obrigado Valeu Silvio Olha o bandinho já tá funcionando O sol já saiu E é isso aí meus amigos Foi muito bacana Eu já tinha feito o aquátula Mas não assim Eu tenho treinado lá na praia Na Copacabana E aí eu corro na areia mesmo Uma distância bem pequena Mas fazer Calçar tênis Transição Realmente foi muito diferente Valeu Xterra Valeu galera Pelo apoio Pelo incentivo O desafio Foi muito bacana Ainda está em aberto o desafio Você consegue fazer ele Na sua cidade Pode ser piscina Pode fazer Diversas modalidades Você pode nadar um pouco Corre um pouco Nada um pouco de novo Tem que fazer Os mil metros de natação E tem que fazer Os cinco quilômetros de corrida E aí fecha o desafio E quem sabe na próxima Próxima edição do Xterra Tenha também O aquátula presencial Vamos torcer Em breve Isso tudo vai acabar Vamos poder voltar A participar do Xterra Da forma que a gente gosta Certo? Vocês viram aí então A trilha estava A trilha estava aberta Mas o bondinho lá O morro da Urca Estava fechado Vou ficar devendo vocês Na próxima eu levo vocês lá então Quem quiser vir aqui Na trilha Basta pegar uma condução Vim até a Praia Vermelha Subir Funciona todos os dias A trilha fica aberta A partir de sete horas da manhã Se não me engano E lá em cima A partir das dez Tá? Você pode subir lá de graça Consegue ver lá em cima O visual Do morro da Urca Como se tivesse subido De bondinho Sem pagar nada Agora se você quiser subir Até o Pão de Açúcar Aí tem que pagar O bondinho também Quem quiser descer De bondinho Tem que pagar também Certo? E você? Gostou do vídeo? Dê seu like Compartilha com os amigos Compartilha com o amigo O amigo quer fazer uma nova modalidade Eu estou me desafiando Nadando também Quem sabe Próxima vez agora É o triatlon É a portinha de entrada Para o triatlon É o aquatlon Falta só bike Dá aquela moral Para a gente Se inscreve no nosso canal Para que a gente possa Continuar fazendo vídeos Diferentes como esse Mostrando o desafio Mostrando aí Novas modalidades Para se incentivar Incentivar a galera Voltar aos treinos Que as provas Estão voltando Vamos voltar a treinar Com força Ao se inscrever No nosso canal Marca uma notificação Que assim que os vídeos saírem Vou ser notificado Assiste sempre Em primeira mão Não perde conteúdo Acompanhe também Nas redes sociais No Facebook No Instagram No Strava Tudo é programa Com a metragem Sempre com o carro Usa a nossa hashtag Programa com a metragem Tudo junto Para dar aquela moral Para as postagens de foto No Instagram E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti